Hoje é a abertura da nona edição do Intercoque e eu queria agradecer demais mais uma vez a parceria da Status que está cobrindo esse evento do Colégio Secaf de integração e de envolvimento com as cidades parceiras aí do sistema Coque de Ensino. Temos seis cidades hoje que estão aqui nos Jogos Escolares divertindo com todos juntos para enaltecer o esporte. É essa a missão do Intercoque, enaltecer o esporte e promover a integração entre os alunos. E mais uma vez com a participação da Status. Nós desejamos a todos os participantes do Intercoque 2022 as boas-vindas, sempre reforçando que esse é um evento que estimula experiências para os alunos que vão valer para toda a vida, como o trabalho em equipe, a resiliência, o respeito. Então a escola é tudo isso. A escola não é só ensinar conteúdos. A escola precisa prepará-los para a vida. E é assim que a gente busca desenvolver o nosso trabalho no Colégio Secaf. Sejam todos muito bem-vindos, os atletas, as delegações, todos os convidados. Agradeço também especialmente as escolas que estão participando, que atenderam ao nosso convite e vieram a brilhantar o nosso evento. Estamos aqui numa expectativa muito ótima, muito boa para essa abertura dos jogos do Intercoque e contamos com a participação de Fernandópolis, Iturama, Jales, Mirassol e Santa Fé. Hoje nós já tivemos os jogos, tivemos uns jogos de futsal e agora a noite terá mais um jogo de futsal e uma apresentação do handball. Muito obrigada! Olá! Estamos aqui na abertura oficial do Intercoque 2022. Já tivemos alguns jogos hoje no período da tarde e nossas atividades esportivas seguem até sábado no período da manhã. Convidamos aí a todos para participar conosco nesse momento de interação entre os jovens, o esporte e todas as famílias aí. Hoje estamos aqui no Centro Olímpico. No início, né, hoje inicia nossos jogos, nosso Intercoque. São jogos que a gente chama várias cidades, várias escolas coques. Vamos ter Ilha Solteira, Jales, Fernandópolis, Iturama, Mirassol. Nesses dias hoje, quinta, sexta e sábado. Hoje estamos iniciando, fazendo a abertura do Intercoque 2022. Desejo a todos ótimos jogos e que nós consigamos ótimos resultados com todos vocês. Estou na torcida, tá? E um grande abraço para todos vocês. 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 O que eu tenho a dizer é que eu tenho uma equipe maravilhosa. Elas foram guerreiras. Elas lutaram até o último minuto. A minha equipe é foda, é foda, é foda, é foda, é foda. Eu tenho a melhor equipe. Coque Secaf, campeão. E aí, eu tenho uma pergunta. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí, eu tenho um grande abraço para todos vocês. E aí 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 E aí